Temos, então, um tubo na forma de U. Aí temos o líquido B em equilíbrio. Em determinado momento, acrescentamos o líquido A. Muito bem. Em algum momento, a pressão exercida pela coluna do líquido A sobre o líquido B é equilibrada por uma coluna do líquido B. Ou seja, as pressões em 1 e 2 são iguais. De acordo com o texto, nós temos uma coluna de 20 cm do líquido A equilibrando o líquido B. Então, a coluna HB deve ser determinada para que possamos, enfim, determinar o desnível entre as superfícies livres dos líquidos A e B em cada ramo do tubo em U. Como faremos? Ora, a pressão em 2 é igual à pressão em 1. A pressão em 2 e a pressão em 1 é dada pela lei de Stebbin. Pressão P2, pressão atmosférica, já que o tubo é aberto, mais densidade vezes gravidade vezes a coluna do líquido B. Pressão em 1, pressão atmosférica, mais densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a coluna do líquido A. Ora, vamos isolar P₀. P₀ menos P₀ é igual a zero. Temos que μGHB é igual a μGHA. Dividindo ambos os lados por G, temos que μB vezes HB é igual a μA vezes HA. Substituindo os valores, 10 para a densidade do líquido B vezes HB é igual a 2,5 para a densidade do líquido A vezes HA, 20 cm. HB, então, 5 cm. Qual, então, é o valor desse desnível HA a ser calculado? Ora, será HA, 20 cm, menos HB, onde HB é 5 cm. Então, H é igual a 20 menos 5, ou seja, 15 cm.